Oi gente, hoje eu vim mostrar os meus material em 2024, indo para o nono ano, faltando 3 anos para acabar a escola, eu vou sentir muita falta, mentira eu não vou não, mas falar né, vai que vir. Bom, já deixa o like e se inscreve, eu estou voltando agora a gravar, então dá uma ajudinha aí, entendeu? E vamos começar. Comprar na bolsa, lógico, todo mundo precisa de bolsa, e estojo dos grandes, bom, material novo mesmo, mais ou menos, né, aquelas coisas normal, sabe, 3 canetas, uma preta, cadê, uma azul e uma vermelha. 3 canetas básicas, esse apontador, que eu achei muito bonito, inclusive. Lápis, eu peguei 2, peguei 2, um normal e outro de desenho. Eu tenho cola, eu peguei da grande, que é a base que precisa, marca-texto mesmo, eu peguei básico, 4 cores, para dar uma ajudinha, né, precisa acabar a tinta de um. Borracha mesmo, todo mundo conhece, normal. E para cadernos, o que que eu comprei? Comprei um caderno do Doutor Estranho. Eu dei uma variada, antes era do Free Fire, Corinthians e tal, agora eu dei uma variada. Mas é lógico que eu tô por 9º ano, cresci, mas figurinha é o básico para uma... algo bom. Algo que eu não entendi foi porque que tem bola de basquete no Senhor Estranho. Agora que eu percebi, tem de bola de basquete. Olha aqui. É bola de basquete ou é outra coisa lá do poder dele? Não sei, é meio diferente, mas não ligo muito. Esse daqui, eu achei da hora. Vocês podem até falar, ah, mas é coisa de menina, é branca assim, mas cara, hoje em dia não tem mais coisa de menina e menino não. Sério, então eu peguei qualquer um, que eu achei daorinha, bem da hora, inclusive. Não tem figurinha, mas para compensar, o último eu peguei muito bem. Um do Deadpool, cara, é isso. Deadpool de boné, cara. Deadpool de boné, o Deadpool, sei o coisa, né, coisa do olho dele, que eu nunca lembro o nome. Dentro tem uma mini pastinha, né, que você abre, para botar alguma coisa aqui dentro. E é lógico que não pode faltar uma figurinha daquelas bonita mesmo. Olha aqui, essa daqui de cima é linda, cara. Eu peguei, vim mostrar já o material, né. Cara, sério mesmo. Eu não pedi muita coisa. O resto nós conquistamos na sala de aula. Peguei essas daqui. Ó, quantas cores? Bom, eu não sei se eu posso falar a marca, mas eu vou falar. Que é da Maped, que todo mundo conhece, eu acho. Ó, tem várias cores, que é para quem me conhece sabe que eu amo desenhar. Desenhar é o que é mais fácil, então era meio hobby que eu ia pegar isso. Calculadora. Eu tive que pegar uma nova, que a outra já estava pedindo socorro, porque não estava dando. A outra de 1500 e bolinha. Se apertavam a tecla, às vezes até desligavam. Ah, os materiais clássicos, não mudei. Entendeu? Porque não precisa. Então, eu acho. Esse daqui, até hoje, eu não sei usar, porque tem isso aqui. Eu não sei usar com isso daqui. Simplesmente só a linha reta. Cara, a mochila, ela é meio vazia por enquanto. Mas quando voltar as aulas vai ser de boa. Porque eu vou enfiar o celular aqui dentro. Tem a caixinha para pôr celular? Tem. Tem gente que põe? Tem. Agora, eu e meus amigos, não põe nunca, nunca. Régua. A régua maleável. É uma das melhores. Bom, na minha opinião, que é bom que não estraga. Mas deixa eu já mostrar a bolsa. Olha aqui. O tamanho dessa bolsa. Cara, olha isso. Fica grande, mas, fala a verdade, é bonita. Olha aqui. Material simples, entendeu? Carrega, coisa bem pesada. O que tá precisando. Cagando na aula, não vai ter muita coisa. Cara, mas esse é o material. Simplesmente régua, transferidores, calculadora. Aqui não podia faltar. Canetinha. Para aula de artes. É lógico que eu não comprei só isso. É porque tem coisa que a escola pede e tem que entregar para a escola. Cadernos. Cadernos. Que com certeza vai ter um que eu não vou usar. Eu vou usar para desenho. Além desse daqui. Que é muito bonito. Cara, mas na moral, olha isso. Não tem como não encantar. Na hora que eu vi, eu fiquei até em dúvida se eu levava tudo. A dar uma pede também não tem como. Mano, essa calculadora aqui, ela é muito boa. Muito boa mesmo. Ela é pequena. Bem portátil. Dá para você levar em qualquer lugar. Cara, o bom é que é muito barato. É tipo uns 20... Não, 20 não. Menos, cara. Era uns 15. Para um que é muito bom. Mas essa merda... Ah, tá. Eu já não estava sabendo ligar. Já ia ter um problema aí. Mas tudo bem. Aprendo. Cara, aqui tem bolsos tap bons. Na minha outra bolsa antiga, que rasgou. De tanto peso. Já que eu vou de bicicleta, é muito peso para carregar. Antes era aqui, aí aqui. Aí agora... Nessa bolsa nova. É um aqui, outro aqui, outro aqui. Eu achei até mais bonito. Porque, cara. Dois bolsos assim que ficam muito abertos. Ficam feio. Não sei porquê, mas eu sempre tive isso. Eu sempre achei feio os que ficam mais abertos. Mas, cara. Na moral. Eu gostei dos meus materiais novos. Eu comprei muita coisa nova. Gente, já dá uma ajudinha no canal do meu irmão. Rafinha Games. Ele grava jogos ainda iniciantes, mas... Porque ele tem sete anos. Mas dá uma força lá para ajudar ele. Eu comecei, né? Com ajuda. Então, crescendo com ajuda é muito melhor. Mas, voltando para os materiais. Eu comprei a caneta permanente, que eu tinha esquecido de mostrar. Cara... O que eu mais estou encantado aqui é esse aqui, mano. Isso aqui combinou perfeito comigo. Olha. Temos um macaco. É uma mini... Como é que é o nome? Para pintar. Vem com um mini pincel para pintar. Sim. Um amigo meu. Psicopata juntou preto e branco. Mano. Nunca mais empresta nada para ninguém, tá ligado? Eu empresto lápis, mas agora a coisa de pintar não vou prestar mais nada. Mas, cara. Algo que eu nunca vou esquecer. É esse Goku de pôr no lápis. Nunca vou sair sem ele. E esse foi meus materiais 2024. Se eu falei alguma coisa errada, tipo o ano, que eu estava achando que era 2023 de novo, não se preocupem. Eu estou meio lesado. Volta as aulas, você está me deixando maluco. Vai voltar segunda-feira. Mas é isso, gente. O vídeo foi esse. Já deixa o like, se inscreve aí para dar uma ajudada. Qualquer coisa, eu até pego mais coisa aqui para mostrar o que eu comprei de novo, para vocês terem uma noção. Mas é isso. Tchau.